Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Altcoins a taxa de queima do Shiba aumenta em meio ao lançamento do cartão de criptografia, é um rali à vista. A proposta de lançamento de um cartão criptográfico por Shiba Inu Shiba influenciou a taxa de queima de moedas de memes. Nas primeiras horas de 25 de julho, o site de gravação do Shiba anunciou que estava trabalhando em um cartão criptográfico para pagamentos. De acordo com os detalhes, o cartão Shiba Inu Shiba permitirá queimar uma pequena quantidade de tokens Shiba sempre que um usuário usar o cartão para pagamentos. Como a queima a Shiba fornece um método eficiente de suportar o valor da moeda, a taxa de queima aumentou quase 200%. Após o anúncio, mais de 174 milhões de tokens Shiba foram queimados. Surpreendentemente, quase não houve efeito no preço do Shiba devido ao aumento da queima de tokens. Em 26 de julho, o Shiba estava 11,50% abaixo do preço de sete dias atrás. A mudança de preço de 24 horas também não melhorou, pois caiu 0,07% para ser negociado a 0,000010, conforme com a Market Cap. No entanto, Shiba teve alguns pontos positivos. Desde o dia anterior até esta escrita, a Shiba teve um aumento no volume de negociação. Criptocon relatou um aumento de 23,14% dentro do período estipulado. Então a questão é, haverá uma reviravolta ou a fase de baixa do Shiba ainda não acabou? Os resultados do indicador Bollinger Bendis podem sugerir que nem tudo está bem com o Shiba. Além da possibilidade de um novo movimento de baixa, a volatilidade do Shiba está no lado alto. Da mesma forma, o Move in a vera de convergência e divergência, MAC, também sugeriu o mesmo. Em 26 de julho, o MAC ficou abaixo de zero, indicando que a pressão de venda estava aumentando com os compradores longe do controle. Tal como está, a queima do Shiba quase não teve efeito positivo no preço do Shiba. Mesmo assim, há sinais claros de outra queda de preços. Portanto, os investidores de curto prazo podem precisar ter cuidado nesse nível. Além do aumento do volume de negociação, outras métricas parecem concordar com o controle do vendedor. Os dados da Santiment mostraram que o valor de mercado da Shiba havia diminuído nos últimos dias. Em 24 de julho, era de R$ 6,49 bilhões. No entanto, em 25 de julho, havia reduzido para R$ 5,77 bilhões. Seus endereços ativos 24 horas também não melhoraram. Depois de permanecer constante em torno de R$ 5.050 em 24 de julho, caiu para R$ 4.375 em 26 de julho. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!